Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15, e tem o seguinte texto. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Aprendamos. No entanto... Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará. Qual aconteceu a nós outros? Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo, para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé, a caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. A face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado de lixo, e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele, que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária, à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, Pede, não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação, no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Tchau.